Determine o protocolo da camada de transporte não orientado à conexão. Existem vários modelos de camadas nas redes de computadores. Um desses modelos é chamado modelo TCPIP, que é a base da internet. E nesse modelo nós temos quatro camadas. A camada 1, que é a camada de acesso à rede. A camada 2, que é a camada da internet. A camada 3, que é a camada de transporte. E a camada 4, que é a camada de aplicação. Já o UDP da letra D de Dinamarca, esse sim pertence à camada de transporte. TCP é um protocolo da camada de transporte que é orientado à conexão. Já o UDP, que também é um outro protocolo da camada de transporte, esse é um protocolo não orientado à conexão. De fato, confirmando aqui a nossa resposta na letra D de Dinamarca para essa questão. Utilizando-se dos recursos físicos da internet, podemos criar uma rede privada. A esse tipo de rede chamamos. VPN é exatamente isso. Essa rede privada virtual. O termo VPN significa Virtual Private Network. Então, é uma rede privada virtual. É uma rede que me permite acesso restrito daquela organização, mas usando a infraestrutura física de uma rede pública como a internet, para trafegar os dados, mantendo dados criptografados, num processo que nós conhecemos como tunelamento. Então, a resposta aqui para a rede privada virtual, VPN, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Recurso utilizado para simular falhas de segurança em sistemas computacionais e obter informações relacionadas a possíveis invasores. Nós chamamos de RoneiPot ou pote de mel. O RoneiPot ou pote de mel é como se fosse, de fato, uma armadilha. Uma armadilha que eu coloco no meu sistema para que invasores achem que conseguiram invadir o meu sistema e cheguem nesse RoneiPot, que pode ser um servidor com várias informações que não são as verdadeiras, mas que ele acredita que está capturando, ele, invasor, acredita que está capturando as informações verdadeiras. E aí, com isso, eu consigo detectar esse tipo de invasão, consigo perceber como ele está tentando invadir o meu sistema, mas também consigo até identificar, muitas vezes, quem foi esse invasor. A armadilha, mesmo aqui, é o RoneiPot da letra A. Consiste em sobrecarregar um sistema com uma quantidade excessiva de solicitações, sobrecarregando ele para atender novos pedidos de solicitações, efetivando a ação do atacante. DOS é chamado ataque de negação de serviço. E é um termo que identifica qualquer tipo de ataque que faz uso de um determinado computador para tirar de operação um outro computador, um outro serviço, ou até um determinado serviço que está num servidor conectado à internet. Aqui numa simulação, imagina que eu pego o meu computador e começo a fazer um ataque em um determinado sistema servidor até esse sistema servidor parar de funcionar, isto é, negar o seu serviço. Esse é um tipo de ataque, o ataque DOS. A resposta, então, aqui, de acordo com o enunciado, só pode ser a nossa letra B, o DOS, os ataques de negação de serviço. Ok, pessoal? A resposta, então, aqui, de acordo com o enunciado, Obrigado.